Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade Senti que sentiu minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém do povo sabe Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro e te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai do sapato e não faz barulho Vê se não explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro e te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, 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 é Sai do sapato e não faz barulho Vê se não explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Eu vi que me mandou mensagem E diz não ter saudade Orgulho e vaidade Senti que sentiu minha falta, implora pela volta E mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe E então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada E então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada E então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro e te faço mulher É, 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 é Sai do sapato e não faz barulho Vê se não explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro e te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai do sapato e não faz barulho Vê se não explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Ouvir que me mandou mensagem E diz não ter saudade Orgulho e vaidade Yeeey Yeeey Tchau, tchau